Música Está começando mais um Pleno Esportes, todinho feito pra você. Vamos falar da trigésima rodada do Brasileirão final da Libertadores. Amistosos da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Jogos Pan-Americanos com o Brasil dando um show. Raíssa campeã do STU Open de Skate Street no Rio de Janeiro. Biedade se consagrando e fazendo histórias no tênis. E o grande prêmio de Fórmula 1 no México. O nosso bate-papo foi com o mestre Kim Tudan de Taekwondo, Erval Monteiro, que junto com a sua família dedicam parte do seu tempo para fazer o bem num projeto social que busca alimentar os sonhos de crianças, adolescentes e jovens de comunidades carentes, atendendo a mais de mil alunos no projeto Ecoar. E é claro que você não vai ficar de fora desse nosso encontro esportivo. Então vem comigo nessa. Música Quero começar o programa de hoje dando os parabéns para o nosso atleta de Campos dos Goitacazes, Ian Moraes, que esteve aqui com a gente no Pleno Esporte e segue trilhando o seu caminho e brilhando nas quadras de vôlei de praia. Ele junto com o seu parceiro se sagrou campeão do circuito estadual de vôlei de praia no Rio de Janeiro. Nós temos um vídeo do ponto final da partida. Solta aí, Paulinho. Parabéns, Ian, que seus saques se multipliquem cada vez mais. E vamos de Brasileirão, que está ficando cada vez mais emocionante na medida que se aproxima do final desse campeonato tão disputado. O rubro-negro carioca não entrou em campo neste final de semana pela trigésima rodada do Brasileirão. O Flamengo teve o duelo contra o Bragantino adiado, já que não abriu mão de jogar no Maracanã, já cedido para a Comembol para a final da Libertadores. E pela vigésima nona rodada, perdeu para o Grêmio na quarta-feira da semana passada, em uma virada histórica. É isso aí. Numa reviravolta de muitos gols que se caracterizou na rodada. O Grêmio virou em cima do Flamengo e venceu por 3 a 2. Ferreira, Natan Fernandes e André Henriquez, que é de Campos dos Goitacazes. É, o garoto entrou e fez o terceiro gol. Marcaram os gols gremistas. E no intervalo, cerca ali de 10 minutos, rapidinho, foi plup, 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 e acabou e virou em cima do Flamengo. Luiz Araújo descontou no fim, mas já não adiantava mais nada. O Flamengo entra em campo daqui a pouco, às 20 horas, para enfrentar o Santos, no Mané Garrincha, pela trigésima primeira rodada. Ou seja, o Flamengo vai ficar com um jogo a menos ainda no campeonato. Já os outros cariocas que jogaram pela trigésima rodada, seria melhor não ter entrado em campo. Fazer o quê, né? Fluminense perdeu por 2 a 0 para o Atlético Mineiro na noite deste último sábado, na Arena MRV. O atacante Paulinho foi o destaque da noite, marcou dois gols da partida. No segundo tempo, uma semana da final da Libertadores, contra o Boca Júnior, o Fluminense poupou seus principais jogadores. O tricolor carioca voltou a jogar ontem, pela trigésima primeira rodada, encarou o Bahia e perdeu mais uma vez. O trem bala da colina segue elucubrando uma forma de ver uma luz no fim do túnel e sair dessa situação até o final da competição, o que me parece se tornar difícil a cada rodada. Mas a esperança é a última que morre. Neste último domingo, Vasco e Goiás empataram em 1x1 na Serrinha. O resultado mantém as duas equipes na zona de rebaixamento. Verrete foi o autor do gol do clube carioca, mas foi expulso no fim do segundo tempo, que influenciou para o gol de Matheus Babi logo na sequência. Aí eu falo outro jogador aqui que é da nossa região, hein? Matheus Babi teve passagem pelo Serra Macaense, entre outros clubes daqui. E o Vasco tem pela frente mais dois jogos perigosos. Amanhã enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal às 17h. E no domingo tem pela frente nada mais, nada menos que o líder Botafogo. Aí eu te pergunto, vai ou não vai ser uma semana tensa para o Vascão? O Botafogo faz daqui a pouco um jogo super importante com o Palmeiras, que é vice-líder. Ou seja, uma briga direta ao título do Brasileirão. Seis pontos separam o líder Botafogo, que tem 59, do Palmeiras, que tem 53. Caso o Palmeiras vença, diminui para 3 pontos a diferença, aumentando as chances de brigar pelo título. Se o alvinegro carioca vencer, aumenta para 9 pontos a diferença. E respira um pouco na competição. Lembrando que o Botafogo tem um jogo a menos, ou seja, na ideia ali, 3 pontos a mais para poder somar, que iria 12. Eu não perco esse jogo por nada. E neste sábado, às 17 horas do Maracanã, teremos a grande decisão da Libertadores, entre Fluminense e Boca Juniors. Aí eu te pergunto, quem ficará com o título do mais desejado campeonato das Américas? Cenas dos próximos capítulos. A seleção brasileira, feminina de futebol, fez dois amistosos contra a equipe do Canadá. A caminhada de Arthur Elias como técnico da seleção brasileira feminina começou com vitória. Com o gol de Debim aos 48 minutos do segundo tempo, o Brasil venceu o Canadá por 1 a 0. As duas seleções voltaram a se enfrentar ontem, também conhecido como terça-feira, e o Brasil sofre a sua primeira derrota sob o comando do Arthur Elias. E vamos de notícias do Pan-Americano. Muitas vitórias para o Brasil, que ultrapassou o Canadá no quadro de medalhas. Mostra o quadro aí, Paulinho. A seleção brasileira de handball conquistou a sétima medalha de ouro na história dos Jogos Pan-Americano. Com a vitória, a equipe garantiu a vaga nas Olimpíadas de Paris. A seleção feminina de basquete conquistou também medalha de ouro e subiu no lugar mais alto do pódio do Pan-Americano pela quinta vez, repetindo as edições de 67, 71, 91 e 2019. Parabéns! Laura Picosa leva mais um ouro no tênis e quebra um jejum de 36 anos. Ela levou ouro pela segunda vez na competição. Falcão e Schmidt são ouros no judô. Guilherme Schmidt também garantiu o ouro na categoria até 81 quilos. Ou seja, dois ouros no pescoção do rapaz aí. Parabéns! A brasileira Ana Sátila conquistou a medalha de ouro no C1 a canoa individual da canoagem Slalo pela terceira vez nos Jogos Pan-Americanos. No masculino, Guilherme Mapelli também levou o ouro na mesma prova. Além das medalhas douradas, o país levou três pratas para casa. Ômera Estácia no caiaque individual, Pedro Henrique no caiaque masculino e Cauã Silva na canoa individual. Dobradinha brasileira no pódio da maratona aquática. Ana Marcela Cunha e Viviane conquistaram as medalhas de prata e bronze, respectivamente. É isso aí! Caio Bonfinho conquistou a medalha de prata na marcha atlética dos 20 quilômetros. Brasil leva o bronze no hipismo por equipes e garante também a vaga para as Olimpíadas de Paris 2024. Tati Weston Webb leva ouro no surf feminino. No longboard feminino, a brasileira Chloe Calmon fica com a prata. Esse foi só um resumo de algumas conquistas do Brasil que nós, do Pleno Esporte, destacamos para você. Já tivemos muitas medalhas conquistadas em diversas modalidades. No tênis, Bia Haddad faz história. O título no WTA Elite na China, Bia Haddad alcança uma nova marca na carreira. A paulista se isolou como a segunda brasileira, com mais títulos de simples no tênis feminino. Agora são três conquistas, atrás apenas de Maria Esther Bueno, que marcou a época e somou 65 troféus na carreira. No mundo das quatro rodinhas, só deu Brasil no Rio de Janeiro. Ela é tricampeã da STU Open Rio. Raíssa Leal venceu a competição do Street Feminino neste último domingo. Pâmela Rosa ficou com a medalha de bronze. Esse é o 17º pódio de Pâmela e Raíssa juntas na carreira. Que coisa linda, né? Que legal. No Street Masculino, a medalha de prata ficou com o brasileiro Giovanni Viana. A paulista Dora Varela foi a grande campeã do Parque Feminino, também no STU Open Rio. Completaram o pódio Raica Ventura e Fernanda Tonisi. No parque masculino, Pedro Barros foi o grande campeão. Augusto Aqueio ficou com o bronze. Na Fórmula 1, o homem continua voando baixo, não dá chance para nenhum adversário. Após saltar do terceiro para o primeiro lugar, ainda na largada do Grande Prêmio do México, quem? Max Verstappen fez uma corrida sem grandes ameaças e venceu mais uma no ano. Com o triunfo, o tricampeão chegou a 16 vitórias em 19 etapas da Fórmula 1 de 2023, ampliando a própria marca de mais vitórias em uma única temporada. Vamos para o intervalo mais rápido que o VAR. Fique comigo. Um, dois, quarenta e cinco, cento e oitenta e oito, setecentos e trinta e um, três mil novecentos e noventa e nove, quatro mil, quatro mil e um. Seja no seu celular ou em mais de quatro mil pontos de atendimento, escolhemos estar mais perto para cooperar e prosperar juntos. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Voltamos e vamos de momento Cicobi Fluminense. Vamos a novas informações e dicas do Cicobi Fluminense, a sua cooperativa de crédito que não para de crescer. No próximo dia 10 de novembro, a cooperativa Mirim de Mendes, sul do estado, vai comemorar cinco anos de fundação. Ela é pioneira no Rio de Janeiro e tem o apoio direto do Cicobi Fluminense. Na mesma data, vai ser realizada a Assembleia Geral Ordinária da cooperativa e a divulgação para a comunicação da premiação que contemplou entidades com 10 mil reais. através de destinação da central Unimais Rio pela premiação solidária, campanha de seguros. A própria central obteve destaque na campanha e foi selecionada para receber o recurso para ser destinada para um dos projetos que envolvam a comunidade, tendo então indicado a Unicorp. O valor será empregado na reforma da sede. Os eventos serão na parte da manhã na escola municipalizada João Gurito. E atenção aposentados pensionistas do INSS, servidores públicos e colaboradores de empresas privadas aproveitem o crédito consignado do Cicobi Fluminense com as menores taxas do ano em toda a região. A campanha Promoíc é um sucesso e vai até a sexta-feira, dia 3 de novembro. Coloque sua vida em dia e transforme seus sonhos em realidades. Confira o vídeo. Sua casa está precisando de reforma? Está cheio de boletos atrasados? Não vê a hora de fazer aquela viagem? Vem para o Cicobi. Começou a maior promoção de crédito consignado do ano. Se você é aposentado, pensionista do INSS, servidor público ou funcionário de empresa privada conveniada, venha aproveitar o super desconto nas taxas e saia do aperto. É só até 3 de novembro. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Entre em contato com a agência do Cicobi Fluminense mais perto de você para mais detalhes. Sou do Rio, sou Cicobi Fluminense. Agora vamos para o nosso bate-papo. Solta aí, Paulinho. No nosso bate-papo de hoje, eu converso com o mestre Erval Monteiro, faixa preta, quinto dan. É, quinto dan que eu estou falando. O cara é casca grossa de Taekwondo, coordenador do projeto social Ecoar, no Rio de Janeiro. À frente do projeto há um ano, o principal objetivo é a inclusão social das crianças, jovens e adolescentes das comunidades. Mestre, é Taekwondo, né? Taekwondo. Taekwondo? Cara, muito prazer, muito obrigado por receber, por vir aqui no Pleno Esporte, para a gente poder bater um papo super legal desse projeto maravilhoso, falar dessas crianças que têm essa oportunidade, que eu acho que o esporte, educação e esporte, a gente consegue transformar vidas e transformar o país, né? Seja bem-vindo ao Pleno Esporte. Eu que agradeço a oportunidade, né, de mostrar o trabalho para vocês aí, quem ainda não conhece, e dizer que nós estamos aqui realmente trabalhando com a inclusão social. Enfim, então, esse projeto Ecoar é um projeto que veio para mim, né, na intenção de divulgar o Taekwondo aqui para Campos, Campos e região, né? É, você estava falando que existe, aqui na região de Campos, são várias cidades, né? Sim, aqui em Campos nós temos o Núcleo Campos Goitacasa, que foi o nosso primeiro, tem o Núcleo do Parque Prazeres, que também é o Taekwondo, tem o Núcleo da Penha, que é o futebol, aí temos Taekwondo e futebol em Pociúncula, temos Miracema, temos Itaperuna, na Pai, em Judô, mais de 180 crianças praticando, temos Cambuci, temos a Peribé, e temos Campos. Não, cara, oito, oito, oito núcleos. Isso, são oito locais diferentes, com muita criança, como eu falei, só Itaperuna, são mais de 180 alunos no Judô. A gente estava conversando aqui nos bastidores, antes de a gente começar a falar desse projeto, é uma iniciativa de um deputado, né? Isso. A gente pode falar sem problema nenhum, até porque, em relação a isso, eu tenho que dar os parabéns. Eu acho que quando você trabalha na política para fazer o bem ao próximo, como um projeto Equal, que é de suma importância, você está falando que tem mais de mil crianças assistidas. Fala um pouquinho da ideia desse projeto, como é, como as crianças podem fazer para se inscrever e para participar. E dar os parabéns ao deputado, né? Isso, Hugo Leal. Hugo Leal, parabéns pela iniciativa, parabéns por poder ceder o material para essas crianças praticarem o esporte. Isso, sim, é legal. Parabéns. Então, esse projeto, através de emenda parlamentar, né? De autoridade do deputado, o projeto não é dele, ele não tem projeto, né? Ele já sempre deixou bem claro isso, eu não tenho projeto nenhum. Eu só beneficiei as pessoas carentes com essa emenda. Então, essa emenda vem para a gente, ela é administrada através do Ministério do Esporte. Todas as crianças são registradas, fazem lições, vão para lá, eles têm acompanhamento, né? E eles mandam para a gente tatames, no caso do Taekwondo, material raquete, aparachute e uniformes, somente. Nós esbarramos na parte dos patrocínios, porém, para a inclusão social, em relação a quem nunca teve nada, isso aí para a gente é muito, porque as crianças precisam de quê? Um local para treinar, uma roupa para usar, um material. E o talento nós vamos tirando dali, através de esforço. Vai lapidando. Ou alguém ajudando, alguma coisa nós conseguimos levar. Infelizmente, nós tínhamos quase mais de 20 alunos para competir bem lá no Espírito Santo esse ano, no Campeonato Estadual, onde eu fui convidado, mas só levamos dois. Por falta de condição, por falta de patrocínio. Até porque a gente não pode ir na ilusão, não posso ir através de ilusão, de compromissos, de promessas. Nós vivemos com aquilo que nós temos mesmo. Cara, eu sei que muita gente e muitos atletas acabam não indo a competições por isso, né? Por falta de verba. É verdade. Por exemplo, nosso projeto hoje, nós começamos na comunidade da Balieira. Então, temos o NUC na Balieira e depois, como cresceu, começamos com 30 crianças. Hoje são quase 140 só do projeto. Hoje, trabalhamos com a Balieira, margem da linha, muita gente lá. e outros lugares da região ali nossa, de perto do Parque do Boldino, pecuária, pessoas que vão treinar com a gente. Isso aí, temos o NUC, esse NUC é formado por três. Tem a Mestre Esther Monteiro, que é até minha filha, né? Faixa preta, quarto dan. Quarto dan também, né? Outra casca grossa. É a estrutura do NUC, né? Que legal. Tem o Gustavo Pessanha, faixa preta, segundo dan, que é meu aluno, que também dá aula no projeto. E tem a Lidiane Talon, que é faixa preta, primeiro dan, que é minha esposa, que ela é auxiliar de inclusão social. A família, mexe com a família, não. É, a turminha, tudo... Fiz assim, quando o deputado me ofereceu essa oportunidade, eu fiz questão de pegar e colocar só a faixa preta e a taekwondo, porque é sobre taekwondo. Às vezes você coloca uma outra pessoa que não tem nada a ver com o esporte, ela não vai trabalhar com aquela intenção. Ou se não for, então é melhor você botar só quem trabalha. Nós já tínhamos esse projeto, não é uma coisa, ah, então, beneficiou todo mundo da família, não. Porque eu fiz questão de colocar uma mestra como responsável, um faixa preta, segundo dan, que é meu aluno, e faixa preta, primeiro dan, porque conhecemos as necessidades. E depois, posteriormente, fui convidado a ser coordenador. Só para citar, quem me apresentou, quem me ofereceu foi o Marcelo Mérida, ele que me apresentou, o mestre tem um projeto, inclusive os filhos do Marcelo são nossos alunos. Hum, que legal. Um é faixa preta, primeiro dan, e a menina vai formar a faixa preta agora no final do ano. E, Cesar, quando você fala assim, ah, botei minha família, acho que, cara, quando se trata de um projeto social e a gente sabe que a verba é curta, você não, primeiro que você não está lá pelo dinheiro. Sim. Nem você, nem sua família, nem botou sua família com intenção disso. Você colocou porque você sabe da capacidade como profissional, como atleta profissional que elas são. E eu vou falar uma coisa, a gente está tendo agora os Jogos Panamericanos do Santiago no Chile, né, e o Taekwondo já arrebentando, ganhando medalhas em todas as modalidades e a gente, eu vejo aqui, a cada programa que eu faço, quando eu começo a fazer as pesquisas e vejo, por exemplo, uma competição dessa, cara, o Brasil, ele é gigante. o Brasil, se ele tivesse um investimento adequado no esporte, como é lá fora, como é nos Estados Unidos, enfim, que é a potência em matéria de esporte, né, Japão, o Brasil, cara, seria imbatível, eu estava, a gente teve agora o rapaz do slalom, né, o ski aquático que nunca ganhou, o cara foi lá e o outro, ele não vive dessa profissão, ele tem uma outra profissão que ele faz, ele pratica o esporte pelo amor que ele tem e foi lá nos Jogos Pan-Americano e ganhou uma medalha, olha que coisa linda. Então, essa superação mostra o quanto é o amor que vocês têm pelo que fazem. Então, é mais que justo você colocar pessoas que são, que vão representar o Taekwondo e vão respeitar, né? Sim, fazer, inclusive, você está falando do rapaz que foi lá, nós temos lá hoje o Mikael, faz parte do projeto, faz chapéu de segundo dan, tem 15 anos, ele foi campeão estadual esse ano, depois tivemos na Copa, no Campeonato Brasileiro, entre os 12, ficou em sétimo, excelente colocação para quem nunca foi, a frente dele tinha, tem pessoal de seleção brasileira, pessoal já estava, como você diz, tudo casca grossa, tudo casca grossa. O garoto foi a primeira vez que ele foi lá, ficou em sétimo, entre os melhores do Brasil. E depois, agora foi campeão na Copa Rio, já se classificando para a Copa do Brasil em Brasília, em dezembro, não me engano, dia 15 de dezembro. Temos também o Marcelo Mérida Filho, que ele também foi campeão estadual, mas por um problema no avião, indo para o Campeonato Brasileiro em São Paulo, o avião deu um problema, deu pane, ele teve que voltar e não pôs de participar do brasileiro. Ainda bem que deu tudo certo. Tudo certinho, graças a Deus, dois meninos, dois meninos super talentosos, que com certeza, se Deus ajudar, nós estaremos indo lá para o ano que vem, participando de Grandes Lã, vamos... E temos muito mais talentos, porém, esbarra na dificuldade. Mas isso que você fala, esbarra na dificuldade do patrocínio, do apoio, mas eu tenho certeza que nesse montante, um projeto tão gigantesco como esse, que, cara, parabéns pelo projeto, com certeza vai sair representante do Brasil ali em Jogos Pan-americanos, em Jogos Olímpicos e tudo mais. Fala aqui, olha ali para a câmera 3, dá um recado como é que uma criança pode fazer para se inscrever, para participar desse projeto, aonde as pessoas podem encontrar o projeto nas redes sociais e, é claro, faz o pedido, o apelo para quem quiser, empresário, governante, chegar para perto, né, que é muito importante para vocês isso. Como é que você tem acesso? Como falei, tem futebol aqui em Campos, tem... tem o Taekwondo no Parque Brasileiras e tem... temos nós aí no Parque Leopoldina. Você pode chegar, se dirige, no caso nosso lá, tem a igreja lá, ao lado do Colégio Três Pastorinhos, é onde também temos duas salas do projeto, né, cedendo para a gente duas salas e você chega lá, a criança faz a inscrição, ela faz uma aula experimental, seguida fazemos a inscrição, dentro, enchemos o formulário, mandamos para o Ministério, tem que bater por lá, eles vão conferir direitinho, dados do documento, tudo certo e a criança começa a treinar. No caso do Taekwondo, vai receber o Doboku, né, às vezes nem tudo vem assim, ah, comecei hoje, o Doboku vem amanhã. Não, você vai receber, a gente faz os pedidos, aí vai receber o Doboku, tem o material, tem os tatuagens... o pessoal de casa, o que seria um Doboku? Ah, perdão, o Doboku é o Kimono, isso aqui. Sabe o pessoal de casa, o cara vai ficar imaginando, o judô chama de Kimono, para nós é o Doboku, tá, então recebe material e aí começa, começa a treinar, só para, só para enriquecer também, né, a informação de você, para saber quem que está à frente do projeto, todos os quatro, todos nós quatro do projeto, somos competidores, fomos competidores, né, ainda tem competidor, a Esther, competiu, foi campeão estadual, já há bastante tempo, lá na categoria Ponsê, que seria o Katar, no Karatê, o Gustavo, que é faixa preta, segundo o Dan, também esteve no estadual, foi segundo lugar no estadual, mas por falta de recurso, nós não conseguimos ir para o Ceará, né, a Lidiane também é competidora, competimos por vários lugares no país, Foz do Iguaçu, Londrina, Espírito Santo, Juiz de Fora, enfim, Muriá é, rodamos muito lugar aqui, então, vocês vão treinar com pessoas qualificadas, pessoas que realmente, além de virem de lá de longe, né, que não foi fácil para a gente, são pessoas que têm qualificação para poder ensinar, vocês, e até os seus filhos, né, porque também temos pais lá, tem pai que tem dois filhos, três filhos que participam com a gente, é muito bacana, muito em família, eu gostei muito de família, e é uma longa estrada para todo mundo que percorre, e continua percorrendo, mestre, Herbal, cara, é, esqueci, desculpa, Teicom, muito obrigado, participar do Pleno Esporte, para poder levar essa informação, para o nosso público de casa, falar um pouco mais desse projeto, Tocuá, eu estou assim, feliz demais, em saber que a gente tem aí, mais de mil crianças, praticando esporte. Inclusive, se me permite, você está convidado, lá na igreja, lá do lado do colégio, três pastorinhos, segundas, quartas e sextas, o horário melhor para você, talvez seria, de oito da noite, às nove, nove e quinze, para você ver como é que é, é o horário que tem muita gente lá. Beleza. E no caso de acompanhar, Herbal Monteiro, no Instagram, ou CT, mestre Herbal Monteiro, é só acompanhar nosso trabalho, que todos os dias são postados, todas as aulas, nós geralmente, são postados, todos os dias, na rua, dentro da academia, então, show, estou convidado. Parabéns, parabéns pela iniciativa, parabéns por fazer parte desse projeto maravilhoso. E é isso aí, senhoras e senhores, depois desse bate-papo aqui com o mestre Herbal Monteiro, Quinto Dan, e toda a sua família, como eu costumo falar, casca grossíssima, mas no bom sentido, a gente vai ficando por aqui, e vocês já sabem, o nosso intervalo, mais rápido que o VAR, fique comigo. É isso aí, senhoras e senhores, o Pleno Esporte fica por aqui, obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho de sempre, nos sigam nas redes sociais, compartilhe o link do programa, fale do Pleno Esporte com seus amigos, e vamos fazer, do nosso programa, o melhor canal de esporte em campos e região. agradecendo aos nossos parceiros do Pleno Esporte, que também é transmitido pelo canal do YouTube da Buzios TV e pelo portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídia, que faz o Pleno Esporte chegar nos Estados Unidos. Estamos também na Mubi TV, TV a cabo, TV a cabo, fibra e stream. E você, amigo e fã, fica coladinho com a gente pelo canal do YouTube da Plena TV, ou pelos canais por assinaturas, SFnet, Net TV e Ver TV. Você também pode apontar o seu celular para o QR Code, que está aqui na sua tela, que vai te jogar direto para o canal do YouTube da Plena TV, lá você encontra todos os programas do Pleno Esporte. Agradecendo aos nossos patrocinadores, e a todos que fazem o programa acontecer, Paulinho, meu mestre dos magos, na técnica e edição, Edmilson, meu cinegrafista, e Bruno, no suporte. A gente fica por aqui, agradecendo a sua companhia. Vem comigo nessa! Legenda Adriana Zanotto